Eu fui humilhado, meu amor. Por quê? Porque eu tava com a camisa do Vasco. E aí? Caramba. Todo mundo tá achando que eu era perdedor. E o que que tu tava sentindo com isso? Tô sentindo dois chorar. Tu vai deixar de perceber pro Vasco? Não. Por quê? Caramba, eu não consigo tirar aqui, vem cá, Bené. Porque meu coração é vasto ainda. Olha quem eu vi hoje na loja. O que é esse? É mentira. É mentira que tu viu ele. Não, é mentira. É sério. Que isso? É um cano. Caramba, é um cano. Eu vi ele. Caraca. Como que tu viu ele? Com os olhos. Caraca. Caraca. Caraca oi? Caraca. Caraca oi. Se inscreva no canal.